A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de terça-feira Paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Hoje é terça-feira Dia do nosso encontro do projeto Ação Mulher Em todos os santuários reino dos céus Espalhados pelo Brasil Esteja no santuário Para você aprender a ser uma mulher sábia Que edifica a sua casa Uma mulher sábia que constrói Que lidera, que governa Que tem o domínio da situação Sua família, do seu lar E a começar da sua própria vida Uma mulher sábia tem aliança com Deus Uma mulher de Deus É uma mulher que é imparável Ninguém detém essa mulher É uma mulher cheia do Espírito Santo E é uma mulher que luta a luta certa A batalha espiritual Hoje é dia de você estar no santuário Mulher de Deus Para evoluir, para crescer E aprender no mundo espiritual Como se tornar Essa mulher excelente De provérbios 31 Dos versículos 10 ao 31 A mulher virtuosa E que Deus te ilumine Te revele E te dê poder de fé Para você vencer Sabe Ontem O Davi, meu filho Estava bem cansado no jantar No final do dia Nós estávamos Conversando em família Sobre Coisas que nós vivemos No nosso dia a dia E relembrando algumas situações Muito felizes Conquistas Às vezes lutas Desafios Da rotina do dia a dia Como que cada um superou Cada situação Cada desafio Coisas simples da vida Mas que são rotineiras E que formam A nossa rotina familiar em si E teve um momento Que ele ficou emocionado E ele falou Mãe, eu estou chorando Mas eu não quero chorar Eu não sei o que está acontecendo E eu ajudei ele A discernir Que era só cansaço E ele ficou emocionado Em ter que lidar Com uma situação E é tão importante Sabe Quando a gente entende Que tem momento Para tudo E respeitar O sentimento Das pessoas Que você ama Especialmente No tratamento De uma mãe Com o filho Eu sempre ensino As irmãs No Projeto A Essa Mulher A serem firmes Com o filho Mas com amor Eu sou uma mãe Muito firme Às vezes Eu sou até dura Porque Eu não aceito Dar jeitinho Em nada Do que é errado O errado O errado é errado Eu trato errado Como errado Deixo claro Que o que é errado É errado Não tolero E ajudo Meu filho Com amor Com respeito Mas com firmeza A corrigir O que está errado E transformar E transformar Em certo Então Mesmo Eu sendo firme Com amor Eu preciso Respeitar O sentimento Do meu filho E respeitar Não é ser Permissiva Ou deixar ele solto E Largar pra lá Não É estar ao lado E ajudar A discernir Explicar Olha Você ficou emocionado E você também está cansado Está no final do dia E acontece Então Tudo bem Deu vontade de chorar? Chora Mas depois Resolve Se é um problema Chora e resolve o problema Você está com vontade de chorar? Chora Depois Enxugar as lágrimas E resolve o problema Está feliz? Está emocionado? Porque você ama muito alguém? Porque algo te tocou? Chora Mas conte pra pessoa Que você ama Que te emocionou O quanto que ela te deixou feliz Com a atitude dela Porque se você não falar Pra pessoa que você ama O quanto você a ama O quanto você é grato Pelo que ela fez por você E que te deixou tão feliz Ela não vai saber Então Aprenda a Agir Deu vontade de chorar? Chora E age Se por acaso Um dia você chorar De tristeza Chora Deu vontade de chorar? Chora Mas depois Vai orar E repreende isso E peça ao Espírito Santo Que Te ajude A Encontrar um caminho Onde você não vai ter mais Esse tipo de sentimento ruim Nós somos seres humanos Nós não somos perfeitos Perfeito é só Deus Grande é só Deus Mas nós temos que ter sabedoria Pra conduzir nossos relacionamentos Para validar o sentimento das pessoas que nós amamos A começar Pelo relacionamento Nós com a pessoa mais importante da nossa vida É que primeiro é Deus E depois somos nós mesmos Então Hoje é o dia do Encontro Projetação Mulher Você vai aprender muita coisa Tanto com as pastoras que ministram As bispas Mas também Com as nossas irmãs dentro do santuário Com os testemunhos de vida Com os testemunhos de vida De mulheres que dentro do Projetação Mulher Dentro do santuário Se tornaram outras mulheres Mulheres fortes Mulheres corajosas Mulheres sábias Mulheres que sabem conduzir bem sua família Que tem o governo do seu lar Da sua vida E que tudo isso elas só conseguem Porque são mulheres Que temem a Deus E que tem uma aliança com Deus O grande diferencial da vida de uma mulher Virtuosa Que faz dela virtuosa É a aliança com Deus É por Deus em primeiro lugar É ter Deus como Senhor da sua vida E como amor eterno Grande e eterno amor de sua vida Então Em nome de Jesus Esteja hoje no santuário Ore pela sua família Ore pelas pessoas que você ama E aprenda Com a palavra de Deus Aprenda a ser uma mulher Que constrói Que edifica Que valida Que faz prosperar Tudo que vem para suas mãos É isso que Jacó fez, né? Ele fez prosperar Tudo que vinha para as mãos dele Por causa da unção da aliança A nova unção De uma vida nova Aliançada em Deus E que fez Tudo dar certo na vida dele Pelo poder de Deus Que Deus te abençoe Rica e abundantemente E nós vamos neste momento A reflexão desta madrugada Com o Bispo Dom Luís de Carvalho É madrugada E mais de uma vez Eu me coloco do seu lado Na unidade do Espírito apostólico Neste momento de oração Neste momento de reflexão Daqui a pouco A apóstola Sol Daniela Carvalho Vai orar por você E na minha caminhada de hoje Eu quero falar com você Sobre a importância De você estar atento No que está acontecendo A Bíblia diz que há um tempo Para todo um propósito Debaixo do céu Há tempo de plantar E há tempo de colher o que plantou É profundo isto? Você já viu a plantação De um milharal? Milho Você planta três sementes Mas quando nasce O pé de milho Ele vem com muitas espigas E cada espigas Vem com muitas sementes Entende isso? Para colher tem que plantar Para nascer tem que morrer O fruto que plantou Você já ouviu falar A história da borboleta? Um homem Ele estava observando o casulo E viu que a borboleta Estava com dificuldade de sair E pegou uma tesoura E cortou então O casulo Para ajudar a borboleta a sair Quando ele cortou Ela caiu E ele viu que ela não conseguiu voar E ela acabou morrendo Sabe por quê? É porque o sacrifício da borboleta Em romper o casulo É que daria força nas asas Ela esticar as asas E aí Aquele impacto ia dar força E criar força nas asas Para ela voar Por isso ela precisava fazer um sacrifício Existem pessoas que Elas querem que facilita as coisas Para ela Ela sabe que ela precisa sacrificar Ela sabe que ela tem que se esforçar Ela sabe que ela não pode mais perder tempo Mas ela fica deixando para depois Depois eu faço Depois eu vejo Depois Depois E depois Aí o tempo passou Eu sei que eu falo agora Para milhares e milhares de pessoas Que acompanham A oração da madrugada Mas tem uma pessoa Que o Espírito de Deus Está revelando Está revelando ela agora Tem uma pessoa Que o Espírito de Deus Está tratando com você agora O seu sacrifício é seu Jacó Ele só venceu Porque ele teve que passar Pelo sacrifício E lá naquele deserto Sozinho Sem ninguém Ali Jacó fez uma aliança com Deus Sem o que comer Sem o que beber Sem o que vestir Ele fez uma aliança com Deus Deus Se o Senhor me prosperar Eu vou ser fiel a Ti Os anos passaram Existem pessoas que também Que querem que as coisas aconteçam Da noite para o dia O que eles querem É mágica Existe um tempo Para que as coisas aconteçam O tempo passou Jacó prosperou Venceu E aí Deus falou com ele Agora volta lá Para renovar a sua aliança Volta lá Para renovar a sua aliança Agora eu quero ver Se você depois de prosperar Depois de vencer Depois de mudar a sua história Depois de mudar a sua vida Volta lá Que eu quero ver O que você vai fazer Você vai permanecer Com uma aliança Que eu tenho contigo E Jacó Ele renovou a aliança dele com Deus Ou seja Ele falou para Deus Deus Pode me prosperar Pode me abençoar Que eu sou Eu serei fiel Eu sou fiel Muito forte Muito forte Meu Deus do céu Existem pessoas Que elas só fazem as coisas Quando elas estão em aperto Em dificuldade Elas nunca saem Do aperto Em dificuldade Porque só em aperto Em dificuldade Que elas fazem para Deus Quando melhor Elas esquecem de Deus Por isso que Deus Mantém a pessoa Lá Numa perna Estou falando para você Que tem aliança Não seja louco Não seja louco De quebrar sua aliança Com Deus Igual Asa fez Tirou as ofertas Tirou o sacrifício Da casa de Deus E fez aliança Com outro rei Quebrou a aliança Com Deus Você que não tem Você precisa fazer Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Santo De Deus Diz à igreja Porque não foi por acaso Que esta oração Chegou até você Nessa madrugada Vamos ao louvor E voltamos Com uma oração Com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho Já na alva luz Do dia raiar Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo Preso a Jacó Que por sua bênção Lutou E jamais Desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem tua bênção Nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado E abençoado Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Já na alva luz Do dia raiar Lá estava a cena Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo Preso a Jacó Que por sua bênção E jamais desistiu Não largava o anjo Ele nunca insistia Não sairia dali Sem tua bênção nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Em seus olhos Vamos falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso Muito obrigada por tanto bem que o Senhor só nos faz Obrigada Senhor Obrigada Senhor porque a Tua Palavra é tão poderosa Quando revelada na nossa vida E nós descobrimos Através da revelação da Tua Palavra Que nós podemos viver Tudo o que nós determinarmos Por causa da força Maior que existe Do Senhor Que começa a agir em nosso favor Meu Deus Obrigada pela fé que o Senhor nos deu a todos nós Eu tenho fé E o Senhor tem todo o poder Eu manifesto a minha fé no altar E o Senhor manifesta na minha vida O Seu grande poder Senhor obrigada Pela vida desse meu irmão Dessa minha irmã que se alimenta da força Da oração da madrugada Que vem do trono do Senhor para nós A cada dia Obrigada Senhor Porque a Tua Palavra diz Que o Senhor é grande em misericórdia E a cada manhã O Senhor zera na nossa vida As falhas, os erros Porque somos humanos e somos Tão falhos Somos tão frágeis Mas O Teu poder A Tua força Se aperfeiçoa na nossa fraqueza Como Quando somos uma pessoa de fé Quando somos uma pessoa que define a nossa vida No Senhor no altar Então Nessa madrugada de hoje eu quero só Te agradecer Te agradecer porque o Senhor é bom O Senhor é misericordioso O Senhor é grandioso E nada é impossível para o Senhor fazer E Te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade De escolher confiar em Ti E não só na força do nosso braço Obrigada Deus Eu abençoo todos os nossos companheiros Que oram conosco nesta madrugada Aonde quer que estejam Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Desse jeito não dá mais para ficar Nova aliança Nova aliança Eu vou fazer Nova aliança Com Jesus Eu quero reinar E meu reinado Estabelecer Sou Atalaia Aprendi a vigiar Seu inimigo Seu inimigo Aparecer Estou pronto Pra lutar E guerrear Pois eu nasci Para vencer Nova aliança Nova aliança Nova aliança Nova aliança Mova aliança Nova aliança Mova aliança Cheia de poder Nova unção Pro meu reinado estabelecer Nova aliança Nova aliança Jesus encheu O meu coração Nova aliança Cheia de poder Nova aliança Pro meu reinado Estabelecer Nova aliança Nova aliança Nova aliança Jesus encheu Pro meu reinado Estabelecer Nova aliança Graças a Deus 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 Que Deus Que Deus abençoe Que Deus abençoe E buscar sua pedra No dia 13 Faça isso Faça sua aliança Faça sua aliança Graças a Deus Graças a Deus Que Deus Graças a Deus Eu sei Eu sei que ele vai Me fazer prosperar Me fazer prosperar Me fazer prosperar Sufendo Sufendo degrau Por degrau Na escada de Jacó Cantando um hino de vitória Deus vai ouvir a minha voz E eu todo cheio de alegria Cantando essa melodia Cantando essa melodia Cheio de prosperidade Eu simulo a Deus de verdade Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Eu sei que ele vai, ele vai me fazer prosperar Me fazer prosperar Me fazer prosperar Eu sei que ele vai, ele vai me fazer prosperar Me fazer prosperar Me fazer prosperar Subindo degrau por degrau Na escada de jacó Cantando o hino de vitória Deus vai ouvir a minha voz E eu todo cheio de alegria Cantando essa melodia Cheio de prosperidade Eu simularei de verdade Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Ele vai, ele vai, ele vai me fazer prosperar Glória a Deus Que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia abençoado Cheio de paz e luz A paz que excede todo entendimento Que vem do príncipe da paz Jesus Cristo E te faz transbordar No seu interior E a luz Que vem de Jesus Pela revelação do Espírito Trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito da sua oferta Deus tem te abençoado através da oração da madrugada? Se Deus tem te abençoado Através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para Ele continuar te abençoando Através Desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um Sete e nove Conta corrente Trinta e quatro Dois Três Três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete Quatro Meia Operação Zero Zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante Do depósito Da sua oferta Para a nossa equipe Através do WhatsApp Prefixo trinta e um Nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Prefixo trinta e um Nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Deus te abençoe Bom dia Atenção para a agenda da Bispa Bárbara Barcelos Dia nove de agosto Dia nove de agosto Às dezenove horas No Santuário de Vitória Espírito Santo Na Avenida Dário Lourenço de Souza Trezentos Mário Cipresti Em frente ao Parque Tancredão Dia treze de agosto Às dezenove horas Às dezenove horas No Santuário de Salvador Bahia Na Ladeira da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros A Bispa Bárbara Barcelos Vai entregar a pedra da aliança com Deus E orar pelo povo Não se esqueça de levar as crianças para receber a bênção de Deus Reino dos Céus Uma Igreja Forte A Ladeira da Saúde